Gente, depois de nove meses de investigações, a Polícia Civil prendeu sete suspeitos de roubos e agressões durante um bloco de carnaval neste ano. A gente acompanha na reportagem. A quinta delegacia de polícia do Distrito Federal deu início a uma operação que visava justamente cumprir sete mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão contra criminosos envolvidos no arrastão que aconteceu durante a festa de carnaval raparigueiros. Em fevereiro deste ano, aqui na capital do país, os homens com idades entre 19 e 29 anos de idade são investigados por associação criminosa, roubo e também tentativa de latrocínio. Os ataques, os roubos aconteceram justamente durante o bloquinho que rondava aqui na capital em fevereiro. No momento em que todos os folhões seguiam o trio, eles foram atacados por esse grupo de criminosos que estavam armados com facas. Eles atacaram essas pessoas com facadas, garrafadas e até mesmo murros. Algumas pessoas foram encaminhadas ao hospital e outras, inclusive, ficaram em estado grave. Na noite, os criminosos roubaram correntes de prata e também os aparelhos telefônicos dessas vítimas. Agora, eles já foram identificados pela polícia do Distrito Federal, como Wendel Gomes, de 19 anos, Gutierrez Soares, de 24 anos, Ítalo Neves, de 26 anos, Cleiton dos Santos Pereira, de 29 anos, Emerson Lopes, de 24 anos, Cauã Barbosa da Silva, de 20 anos de idade e também Davidson Anderson Ferreira, de 20 anos, todos os moradores do Paranua Parque. Agora, a Polícia Civil pede, inclusive, que os nomes e fotos desses criminosos sejam divulgados para que mais vítimas identifiquem esses criminosos e realizem novas denúncias aqui na 5ª Delegacia de Polícia. Se condenados, os homens podem pegar até 60 anos de prisão.